Música Boas pessoal e bem-vindos ao Cantinho de Trepanho para mais um episódio O episódio desta semana temos de falar da análise Ao que aconteceu no New Beginning em Sapporo Nas duas noites do show Dizer que ao contrário do que eu disse a semana passada E foi uma informação errada porque estou todo trocado com os dias Esta semana ainda não vamos ter antevisão ao show de Osaka Porque isso pode ficar para a próxima semana Em termos de calendário dar perfeitamente para encaixar isso Portanto, esta semana vamos ter apenas um episódio Com apenas, entre aspas Com a análise do que aconteceu aos dois dias em Sapporo Eu não vou estar a olhar para os dois cards De cima a baixo Vou muito pelos destaques E também tentar fazer um bocado um apanhado geral do que aconteceu Mas, caso não tenham estado muito sintonizados Este passado fim de semana tivemos No sábado e no domingo Tivemos, respectivamente, dois dias De New Japan em Sapporo E um deles Que tinha como main event O combate pelo título intercontinental Entre o Hiroshi Tanaashi e o Minoru Suzuki E no outro show Tínhamos o Kenny Omega O que aconteceu Para além disso Fora do universo New Japan É que tivemos um NXT TakeOver E uma Royal Rumble Portanto, se vocês tentaram ver tudo Tiveram uma overdose de wrestling Eu queria ver pelo menos os dois shows da New Japan Em direto Não consegui ver os dois shows da New Japan em direto Queria ver o TakeOver em direto Não vi o TakeOver em direto E pronto Acabei por ver tudo Em alturas Posteriores Aos respectivos eventos E só acabei de ver Só acabei de ver O segundo dia Do Do Em Sapporo Da New Japan Com algum atraso Portanto Daí o podcast Deve estar a sair um pouco mais tarde E então Ao que interessa Tivemos dois shows em Sapporo E vamos começar já A olhar para o que aconteceu No primeiro show Eu vou olhar aqui para Vou dar aqui alguns destacos Não vou estar a olhar para todos Os combates Mas começar obviamente Não só porque foi o opener Mas porque Acaba por ser um dos destacos Deste show A continuar a Best of 7 Series Do Katsuki Kitamura Desta efeita contra o Michael Elgin Depois de ter sido derrotado Pelo Jay White No primeiro combate O Katsuki Kitamura lutou com o Elgin Um combate curto Mas um combate Engraçado Digamos assim Eram duas powerhouses Mas claramente o Elgin Numa questão de experiência A fazer toda a diferença E obviamente que o Elgin Não ia perder este combate Fosse como fosse Portanto Acaba por ser um bom combate Nota-se que ainda há momentos Em que o Kitamura está Está algo verde Mas é alguém que tem presença E é alguém que tem Um potencial No qual No qual a New Japan Acredita Continuar A passar O que aconteceu O Undercard No geral Foi todo ele Muito bem Muito bem feito Acho que O show em si Passou a voar Tanto este Como o segundo show Em Saporou Passaram ambos a voar Foram shows Cada um de 3 horas e meia Foram shows que passaram A correr Verdadeiramente Porque Não tivemos combates Assim Tivemos assim Verdadeiramente Pocados mortos Do show Foram shows Que passaram bem Não eram de todo Nenhum dos shows Foi verdadeiramente Um Um Wrestle Kingdom Ou um Dominion Ou um grande Dia de G1 Mas foram Sendo ouvidas Shows Engraçados Shows que se passaram Bem E que não tiveram Propriamente assim Desilusões Foram shows Que para mim Entregaram Perfeitamente Ambos Mas passando Para o destaque Falar Obviamente Sobre a defesa Dos Never Open Noite Six Man E Team Championships Com os Guerreiros Of Destiny E o Bad Love Falei A conseguirem Defender os Títulos Com sucesso Contra Togima Kabe Toe Enare E o Ryusuke Taguchi Penso Que não há Qualquer Despreza Neste Desfecho Foi um combate Como eu disse Interessante O Enare A sofrer Bastante O Taguchi Obviamente A tentar Puxar Spots De comédia E voltámos A ter Aqui Interações Em que Uma vez Mais Vemos Que o Tamatong Alguém Que lhe está Perfeitamente À vontade De trabalhar Spots De comédia Depois Tínhamos Obviamente Do lado Da Equipa Babyface O Togima Kabe A ser Alguém Que estava Completamente On fire Togima Kabe Que como Vamos falar Mais à frente Está Uma vez Mais Na luta Por um Gan Título Na New Japan Mas Passando Isso Acaba Com Uma Submissão Do Tamatonga Uma Submissão Que ele Introduz De forma Completamente Inesperada Para Conseguir a Vitória Para Equipa Do Bullet Temos Tema Tamatonga Tangalua E Belafale Ainda Never Open A Sement Item Champions Este combate Não teve Muito Tempo Mas Uma vez Mais São combates Que passam A voar Não é uma Questão De ter Muito ou pouco Tempo Sinceramente O ritmo Do combate E aquilo Que está A acontecer Vocês Sinceramente O tempo Passa Muito Muito Rápido Passando Então E continuando Obviamente Para o combate Seguinte Tivemos A continuidade Do Da rivalidade Do Ibushi Com o Cody E vocês Podiam perguntar Porquê Isto é relevante E Porquê Que eles Continuam Com isto Vai haver Uma rematch Talvez Mas Lá está Se Acho que Depois do Segundo dia E essa aprova Isto tinha Ficado Perfeitamente Evidente Que isto Era tudo Parte De uma História Maior Se é Que vocês Já não Tinham Percebido Isso Depois Do Que aconteceu Em especial No New Year 10 Mas Já lá Vamos tocar Nisso Sem grandes Pressas Estar Aqui A saltar Coisas Este combate Teve Então Contra Ibushi Jules Robinson E David Finley Contra Cody E Man Page E Marty Scurll Gostei Da Interação Breve Do Do Ibushi Com o Hangman Page Foi algo Que foi Tão Peno Mas Foi algo Que foi Tão Bem Conseguido E eu Fiquei Legitimamente A querer Ver O Hangman Page A ter um Combate 1-on-1 Com o Ibushi Porque Para mim O Hangman Page É alguém Que precisa De oportunidades Para se Firmar E vai ter Vai ter Sem dúvida Uma oportunidade Para mostrar Algo mais Daquilo que E já Lá Vamos Também Mais A Frente Mas Este foi Um combate Uma vez Mais Que passou A correr Não É um combate Que tem Tido Muito Tempo Mas É um combate Que passou A correr Porque Havia Sempre Coisas A Acontecer O Cody Sinceramente A ideia Que eu tenho É que o Cody Está Uma postura Muito Mais Séria Uma postura De levar As coisas A sério E Eu acho Que isso É Benéfico É benéfico Porque não temos Aquele Cody A empatar A queimar Tempo A tentar Puxar Pelo público E O simples Fato De ele não Passar a vida A fazer isso Para mim Já é Já é Um upgrade Porque Era uma coisa Que me tirava Do sério Mas não Era tirado Do sério No sentido De Eu vou Pupar Porque ele Passa Um ganda Hill Não Eu estava Eu ficava Convumpado De o mandar Passear Porque ele Queimava Tempo E Os combates Dele eram Isso Um pouco Mais E Os combates Dele não Sabiam A nada E No Wrestle King Eu já Tive Eu Acabei Por ter Um combate Que sabia Que teve Um sabor E foi Um bom sabor E eu quero Ver o Cody A seguir isto Esta linha E portanto Fico satisfeito De ver Que ele De facto Já não está Com o mesmo Registro Que tinha Quando tinha O título E quando tinha O anel E pronto E vocês Sabem o que É que era Como era Estou farto De falar Aqui Já estou farto De falar Nisso Aqui O Manpage Como eu disse Também conseguiu Brilhar E de facto Ele conseguiu Vitória Para a equipa Do Bullet Club E uma vez mais Isto tem a sua razão Mas conseguiu Vitória Sobre o David Finley Que era claramente O underdog Da equipa Babyface O Martin Scroll Também acabou Por estar bem Alguém que Consegue Também Empregar Algum ritmo Neste combate Acho que Neste combate Ninguém ficou Mal visto Nem o próprio David Finley Ficou muito mal visto Apesar de ter sido A pessoa que Sofreu a derrota Acho que Lá está Eu não queria Chamar-lhe o Chase Owens De Não lhe queria Chamar o Chase Owens Babyface Porque eu acho Que o Chase Owens É melhor do que O David Finley Mas Em termos de Entenda-se O Chase Owens Do Bullet Club Para quem não Porque há muita gente Que Diz que segue New Japan Mas não sabe Que é o Chase Owens E agora Foi um bocadinho Mal Mas O David Finley Alguém que Passa um bocado Sempre despercebido E sinceramente O David Finley Muitas vezes É aquela pessoa Que realmente Está ali Para sofrer os pinos E Um bocado Como é o Chase Owens No Bullet Club Daí a minha comparação Mas pronto Tivemos a vitória Para o Bullet Club Ganha o Eggman Page A New Japan Não faz isto Inocentemente Não temos Uma pessoa X A ganhar um combate Só porque sim Porque se aqui Alguém Se calhar Precisava de ganhar Um combate Seria o Cody Ou o Marty Scurll O Marty Scurll Que perdeu O Junior Heavyweight Championship No Wrestle Kingdom O Cody Está em Feud com o Ibushi A tentar Parece que As coisas estavam A encaminhar No sentido De termos Num rematch Portanto Esses dois Precisavam bem mais De uma vitória Do que propriamente Da Inland Page Mas pronto Continuando Eu disse que não queria Ver o carro todo E de repente Estou a ver o carro todo Praticamente Mas pronto Tivemos Tetsuya Naito E Hiromutakashi Contra Yoshiashi E o Elospre Que são No fundo É um combate Para continuar A construir Aquilo que vamos ver Em Osaka Dia 10 de Fevereiro Um combate Também ele Muito bom Não teve muito tempo Mas foi um combate Com muito bom ritmo O Yoshiashi Está com Uma intensidade Muito boa Em termos de rivalidade Com o Naito Parece Dá claramente Aquela Sensação De que é algo Pessoal De que é algo Intenso E E eu só tenho pena Do Yoshiashi Não ter Esta Intensidade Regularmente Porque Caramba Muitas vezes Parece estar ali Meio Não queria dizer Morto Mas Parece um bocado Mosquinha morta Muitas vezes Apesar Para além De que vão ser Dos melhores No ring Mas O Yoshiashi Como eu disse Como já Dei a oportunidade De dizer Para mim O Yoshiashi Consegue brilhar Mais Com pessoas Como o Cane Omega E neste caso Com o Naito Já vimos No último G1 Que eles Ao conhecerem-se pessoalmente Já há uma série de anos Tem uma química especial E É um empregamento Que resulta bem Mas a vitória A ir para os Loz Ingobernabas Da Rapone O Will Osprey Sofreu um bocado Neste final E Sinceramente Não me surpreende Não me surpreende muito O facto dos Loz Ingobernabas Da Rapone Terem saído Aqui por cima Como eu disse Um combate Sem grande tempo Mas nós Passar um combate Que passa tão a correr E teve tanta ação E o que aconteceu Foi bom Vocês não se vão Queixar do tempo Vocês vão se queixar Que Boa Este combate Foi bom E Eu estava literalmente A ver este show E Vocês vão ver Se vocês forem ver A duração dos combates Vocês parece que De repente Vocês viram O show Praticamente todo E passou tudo a correr Porque os combates Uma parte deles Com boa ação Sem serem muito longos Sem terem bocados mortos E Vocês têm Uma receita Que a partida Podia ser Não muito interessante Porque é um show Repleto de tag matches Mas vocês têm um show Porreirinho Vocês têm um show Bastante Porreirinho não Porreirinho até parece pouco Porque é pouco Mas Têm um show Bastante engraçado Para ver E Sinceramente Eu não tenho Assim grandes Defeitos Para ter neste show Depois tivemos Mais um Mais ação Entre os Chaos Seus los Ingobernadores Rapun Sanada Evil Ibushi Contra Kazuchika Kada Goto E Gedo O Sanada Com uma gear nova Claramente Acho que Eu precisava De um upgrade Naquela gear E teve E sinceramente Eu gosto muito mais Deste look Mas Looks à parte Quer dizer claramente Que Tivemos mais um combate Sem muito tempo Mas um combate Em que tivemos Sempre coisas Interessantes A acontecer Uma vez mais Construção Para combates Que vão acontecer Em Osaka Que é o caso Do Gedo Com o Bushi Do Goto Com o Never Open Championship Com o Evil E a defesa Do IWGP Heavyweight Championship Do Okada Contra o Sanada Tivemos estes Três combates Aqui Três combates Que fomos ver em Osaka Metidos dentro Deste combate Tag Team E Foi mais um combate Que conseguiu Entregar bastante bem Foi um tag match Engraçado De acompanhar Não foi propriamente Algo morto Aqui Notas interessantes Para tirar daqui Claramente O Okada Não tem problemas Em vencer Com o Cobra Clutch Dando Uma vez mais Confirmando Que ele não Teve soldado Com o Cobra Clutch Por causa da realidade Com o Naito Esse move Parece que veio para ficar E aquelas calças horríveis Também E eu tinha a dizer isto Peço imensa desculpa Não gosto nada Do homem E usar calças Mas pronto É um pormenorzinho Isto é um bocado mau Porque De facto Parece que estou aqui A discutir moda E isso não tem nada a ver Com o Wrestling Mas pronto Não gosto das calças Do homem Mas O Okada Saca aqui Uma vitória E depois Após o combate Teve algumas Teve palavras De provocação Para o Sanada Porque no fundo O Sanada É aquela pessoa Que não fala Quando tem a oportunidade De pegar no microfone Seja numa conferência De imprensa Ou o que seja Ele não fala Simplesmente Deixa que Outras pessoas falem Falem No lugar dele E isso é É algo que Parece que faz Alguma confusão Ao Okada Mas sinceramente Eu acho que O Okada Consegue fazer algo Muito bem Que é Ser aquele Aquela pessoa Que consegue dar Aqueles toquezinhos De rio Quando é preciso E Sinceramente Eu acho que O Okada Consegue fazer Ter esses Pornórdinhos Que são Fantásticos Porque o Okada Tecnicamente É um babyface Mas É aquele Babyface Não é bem Um babyface Ele é mais Um tweener Porque no fundo Ele está Tem dias Que ele Vem aqui Vem num modo Babyface Mas há outros Dias em que Ele gosta de mostrar O quão Fantástico ele é E Quão Quão superior Ele é aos outros Como o próprio Guedo diz Que o Okada Está no outro nível E O Okada Muitas vezes gosta De esfregar isso Na Na cara Dos adversários E o público Normalmente Obviamente Reage a isso Com Boots E o Okada Joga muito Com isso Mas Continuando Este foi um combate Também é Muito interessante E Isto Obviamente A Construir Para aqueles Que eram os dois Principais combates Do segundo dia Saburo Tivemos J. White E os Ropongi 3Ks O Yoyo Shou Contra D. Elite Kenny Omega E Youngbox Neste combate Uma vez mais Não tivemos muito tempo Mas tivemos muita coisa A acontecer O Kenny Omega Aparentemente A não levar muito a sério O O J. White Porque O Kenny Omega Veio lutar De t-shirt E normalmente Quando o Kenny Omega Luta de t-shirt É porque Como se costuma dizer É o gear De house show Mas O Kenny Omega Todos eles Trabalharam bastante bem Acho que é Acho que é Fantástico A maneira como O show E o Yoyo Estão a A evoluir Estão a agarrar A posição Em que são colocados Como A principal Tech Team Japonesa Daquela divisão Uma Tech Team 100% japonesa Que já Fazia alguma falta Nesta divisão Tech Team Para estar lá No topo Juntamente com os Bucks E Sinceramente Eles voltaram A discussão E começaram a entregar Bastante bem E só têm vindo A melhorar E o facto De combaterem com os Bucks Também ajuda Que eles ganhem Essa experiência E que eles consigam Melhorar E apanhar Pormenorzinhos E obviamente Estarem a Ter a orientação Do Rocky Romero Também tem os seus Os seus benefícios Mas lá está O Kenny Omega Acabou por conseguir A vitória Após um Windy Taker Do Meltzer Driver Como preferirem Dos Bucks Assistido pelo Kenny Omega No E.O. E o Kenny Omega Depois a fazer o pin Para a vitória E com isto chegamos Ao Main Event Pelo IWGP Intercontinental Championship Hiroshi Tanashi Defender contra Minoru Suzuki O Tanashi Já não está a 100% Há imenso tempo O Tanashi Está mal no braço O Tanashi Está mal no joelho O Tanashi Está todo partido E E o Minoru Suzuki É a última pessoa Que se deve enfrentar Quando se está todo partido E o Minoru Suzuki Massacrou o Tanashi O Tanashi Tentou Tentou Fazer comebacks O Tanashi Tentou Lutar Com tudo o que tinha E impedir E Impedir A vitória Do Suzuki E Não desistir Mesmo quando estava Verdadeiramente Torturado pelo Suzuki Mas Suzuki Conseguiu resistir A tudo o que o Tanashi Tinha para Para lhe atirar E Conseguiu desmantelar Completamente o Tanashi O Suzuki Foi Absolutamente Brutal Eu não sei qual é O estado Real Do Tanashi Mas eu tenho a certeza Que o que aconteceu Neste combate Não deve ter ajudado nada Porque o Suzuki Tudo bem Vocês podem dizer Ah é wrestling Podes suavizar Muito as coisas Pai eu não sou wrestler Não sei Acredito Porque eu já Já tive a oportunidade De ouvir Wrestlers A falarem sobre Vocês pensam Que determinado wrestler É É muito stiff E depois Na verdade Acabo por não ser Tão stiff Quanto parece Eu já vi As pessoas A dizerem isto Mas O Suzuki Aquelas submissões Parecem brutais A pressão Feita Nas pernas É real Se o Tanashi Se usou No Tanashi É real E Acredito que sim Porque o homem Já está para ter cirurgia Há uma data de tempo Que ele não deve ter ajudado nada E o Tanashi Foi completamente Dizimado Pelo Suzuki E muito aguentou ele E Sinceramente Este combate Foi muito Muito bom Foi uma história Tão simples Foi uma história Do Suzuki A desmantelar o Tanashi Tentar quebrar o Tanashi E o Tanashi Não quebrava O Tanashi Não desistia O Suzuki Teve a oportunidade De De ganhar o Tanashi Por pin O Suzuki Fez o golpe de estado Para o driver No Tanashi Mas não Fez o pin O Suzuki Depois de fazer o gotes Passou Imediatamente De novo Para a submissão E Isto diz tudo O Suzuki Não queria ganhar este combate O Suzuki Queria destruir o Tanashi O Suzuki Queria que o Tanashi Desistisse E De maneira como o público Reagiu Como o público Estava a puxar Pelo Tanashi Eu acho Que Em termos de psicologia Este combate Foi fantástico Vocês não vão ver aqui Vocês não vão ver aqui Grandes manobras atléticas Vocês não vão ver aqui Se calhar A maior manobra atlética aqui Foi talvez o High Fly Flow Do Tanashi Onde ele acaba por aterrar Com o joelho No ring O que Indocou o joelho Que está lesionado E isso também Teve um impacto No combate Por menorzinhos desses Tão bom Acho que há muito poucos Wrestlers Que trabalhem tão bem A questão de psicologia De contar a história Dentro do ring Como o Hiroshi Tanashi E este combate Para mim foi Fantástico Foi mais de meia hora De combate Que acabou com O Red Shoes A terminar o combate O combate Terminou por Por paragem Por parte do árbitro E tivemos E sinceramente Foi mais do que Assustado Porque o Tanashi Não ia desistir E se o Tanashi Não desistia E o Suzuki Continua Perpetualmente A fazer Submissões No Tanashi O árbitro Tinha de terminar o combate O Tanashi Seu Ficou para sair De maca E agora Temos o Suzuki Lá está o Suzuki Vinha com vontade De Entre aspas Matar alguém Depois do que aconteceu No Wrestle Kingdom Com o Goto O O Tanashi Estava muito a jeito Para Para alguém Como o Suzuki Que ia explorar Ao máximo Aquilo que eram Os pontos facos Que ele tinha E o Tanashi Com a quantidade De alusões Que tinha Não quer dizer Vimos perfeitamente Que não era presa fácil Porque o homem Não queria desistir Mas Estava vulnerável E o Suzuki Conseguiu Aproveitar isso Ao máximo Agora O que eu espero É que o Tanashi E que já agora O Tanashi Vai ficar fora Do resto Desta tour E sinceramente Deixa o homem Recuperar Deixa o homem Ficar de fora Uns bons tempos Eu não me importava Sequer Termos o Tanashi De fora Até ao G1 O Tanashi Voltar para o G1 Não me importava nada O Tanashi Tinha Uns bons meses Para estar de fora E sinceramente Acho que era Uma boa decisão Mas O importante aqui É que temos um novo IWGP Intercontinental Champion E o G1 O pobre do G1 O Tanashi Vai ter Pelo menos um tempo Para recuperar O que já é Bastante positivo Portanto Grande main event Um main event Que não envergonha Nada O local onde está O facto de ser um main event Não envergonha nada Também ser uma defesa Do título intercontinental Foi Um combate Muito Muito bom Fantástico E o novo IWGP Intercontinental Champion Para mim É o melhor Rio Que existe No wrestling Atualmente E Sinceramente Para mim É merecido Especialmente Tendo em conta Que o Tanashi Vai estar de fora Faz todo o sentido Que o Suzuki Tenha pegado no título Como eu disse Este primeiro dia Em Sakura Foi bastante interessante Tivemos um Um show Em que se calhar Se vocês não têm Muito tempo Para ver este show Vocês Provavelmente vocês Precisam se calhar De ver Verdadeiramente Talvez os dois últimos combates Se vocês Querem ser mesmo Ver apenas O essencial Sinceramente Se é uma questão De tempo Mas lá está Quando estamos a falar De as pessoas Terem pouco tempo Há muita gente Diz que não tem Tempo para ver wrestling Que já vê muito wrestling Mas se vocês Têm 3 horas Para ver Raw Ou vocês Têm 2 horas Para ver SmackDown E estou a falar Isto Que é um exemplo Do que a maioria Dos fãs Se vocês Têm 5 horas De semana Para ver Raw E SmackDown Vocês Em cima De cima Virem uma hora Da NXT Caramba Vocês não arranjam Vamos dizer Uma hora Uma hora e meia Para ver Quantos combates Deste show de Sapporo Sinceramente Não me parece Nada de complicado Mas passando Então para o segundo dia No passado domingo Tivemos então O segundo dia Em Sapporo Em que Tivemos a abrir O Katsuya Kitamura Em frente ao Juss Robinson Sai derrotado Mas um combate O Katsuya Kitamura Consegue Muito mais Do que no Combate com o Elgin O Katsuya Kitamura Conseguiu aqui Dar um bom ar Da sua graça Ter mais Digamos Domínio neste combate Uma vez mais Claro O fator Experiência A ter o seu efeito Aquelas Mas Aquelas Chapadas do Katsuya Kitamura Aquelas Chops do Katsuya Kitamura Brutais O Kitamura Conseguiu Chegar ao ponto De fazer O seu spear E preparar O Jack Hammer Só que O Juss Robinson Tinha Conseguiu Contra-atacar Conseguiu Depois Arrancar para a sua sequência Que terminou Com o Pulp Friction Com a vitória Para o Juss Robinson Sinceramente Foi um bom combate Foi um combate Que para a opener Está perfeitamente É algo Que está Perfeitamente Bom Para a qualidade Para a opener E o Juss Robinson Sair vitorioso Aqui Não é surpresa Nenhuma O Kitamura Aqui Conseguiu Estar mais Naquela posição Que é a dele Que é alguém Para Digamos Estar por cima No combate E Lá está O adversário Por ser mais experiente Consegue Fugir Aquilo que era O finisher E conseguir Acabar por Arrecadar a vitória Depois Em termos de destaque Vamos Pegar Uma vez mais No Vamos pegar uma vez mais Naquilo que Que tivemos A acontecer Ah Estava-me Estava-me Aqui A Lá está Estava-me Aqui a esquecer Não temos Nenhum Challenger Não temos Challengers Aqui à partida Para já Para os Para os Próximos Challengers Pós-never Para o Noite 6-9-Tekin Championships Portanto Talvez não seja Uma prioridade Isso ficou um pouco No ar ainda Mas Continuando No card Tivemos Então O menor Suzuki E o Takashi Izuka Enfrentar O Toa Enare E o Michael Algin O Enare Quis-se Notar com o Suzuki Obviamente Não era boa Ideia Como Obviamente Não era boa Ideia Também Obviamente Acabamos por ter O Makabe Que parece que Não vai ser mesmo O próximo Challenger Para o menor Suzuki Portanto Parece que Vamos ter Agora futuramente Toggi Makabe Contra Suzuki Pelo Idol GP Intercontinental Championship Vai ser o regresso Do Makabe A desafiar Por um Por um Por um Título Na Injapan Em termos singulares Depois de Ter tido Por exemplo O seu reinado Com o Never Openweight Champion Penso que terá sido O seu último reinado Em títulos de singles Portanto E vai ser um combate Que é Que é para partir tudo Porque O Makabe Com o Suzuki É É um Vai ser um combate Bastante durinho De acompanhar Pela positiva Depois Continua A rivalidade De Ibushi E Cody Kota Ibushi E David Finley Cushida Contra Cody E E Marty Skrull Aqui uma vez mais Continua Como eu disse A rivalidade Temos Mais interações Do E E E E E E E Temos Uma vez mais Uma boa Uma boa química Entre o Cody E o Kota Ibushi E Sinceramente A grande surpresa Aqui acaba mesmo Por ser O facto de termos Tido O Hangman Page A sair vencedor Deste combate Sobre O Koshida E não sobre Por exemplo O David Finley Que era claramente A pessoa menos Cotada Da equipa Babyface Mas o Hangman Page Conseguiu uma vitória Bastante importante Sobre o Koshida Ainda que o Koshida Seja um Junior Heavyweight Não deixa de ser Alguém mais importante Do que o David Finley Portanto Tivemos Um Hangman Page A conseguir A vitória Para o Bullet Club E De repente Vocês Começam A olhar para isto Ou pelo menos Eu comecei a olhar para isto E a ver que Em dois dias Tivemos um Hangman Page A conseguir duas vitórias Espera lá Isto tem Isto Isto traz água No bico Isto tem de trazer água No bico E de facto Mais tarde no show Vocês veem que tinha água No bico O facto de um Hangman Page Estar a conseguir Tantas vitórias E Uma vez mais Dizem que A New Japan Não costuma fazer estas coisas À toa Existe normalmente Uma explicação Depois tivemos Um grande Tenman Tag Uma vez mais Para servir de hype Para o show de Osaka Dia 10 de Fevereiro Com Caso Descalcada Hiroki Goto Yoshi Ashi Will Osprey E Guido Representar E os Chaos Contra Os representantes Dos Loz Ingobernadores Da Rapun Que no fundo São todos os membros Dos Loz Ingobernadores Da Rapun Sanada Evil Tetsuya Irohito Irohito Hiromu Takashi E Bushi A vitória Acaba por sorrir Para o lado dos Loz Ingobernadores Da Rapun Com Sanada Conseguir a vitória Sobre o Guedo Com o Skulland Mas Este foi um combate Que entregou bastante bem Não tive qualquer tipo De problemas Em ver isto O Akada Aqui A mostrar Como A mostrar aqui Muito bem Quem A mostrar que é o campeão Sem dúvida Mas que temos o Sanada Que Depois do combate Acabe por pegar no microfone E no fundo A dizer que o Perguntar se o Akada Está assim tão ansioso Para ouvir a voz dele E no fundo Eu acho que o Sanada Vai Eu gosto do Sanada No sentido em que Se pegarem a sério Nisto de O homem fala Com aquilo que faz Dentro do ring Isso parece-me Uma estratégia Muito boa Sem dúvida Mas O Sanada Precisa de entregar isso Vocês por exemplo Viram o G1 Viram o Só seja Viram o último G1 Vocês viram que o Sanada Não entregou nada Por aí além No G1 E para mim foi Uma das ilusões Do G1 E se vocês sabem bem O G1 Como se calhar Algum Na maior parte de vocês saberão O G1 Climax É uma grande oportunidade Para vocês verem Mas o pessoal Que participa A ter várias oportunidades De mostrar o que vale Ao longo de um mês Eles não vão ter Tantos singles matches O resto do ano Como vão ter Ao longo desse mês Portanto É a oportunidade De eles Darem provas E o Sanada Ficou um bocado Na sombra Por exemplo Do Evil Isto falando Pessoal De duas vozes Invalidadores De Rapun Nem vou falar Do Night Portanto O Sanada Precisa De uma grande performance Eu acredito Que o show De dia 10 Com o Okada Quem quer que saia Vencedor E sinceramente Costuma crer Que o Sanada Ganhe a título Ou Okada O Sanada Vai beneficiar De uma grande performance Porque eu acho Que tem de entregar Esse combate Vai ter Obrigatoriamente De entregar E é o Sanada O Sanada Tem É alguém Com potencial Fantástico Simplesmente Não sei se é uma questão De ele não estar A conseguir ir Para um nível superior Ou ele Não querer ir A um nível superior Porque não vai ser Utilizado a um nível superior Mas Vai ter uma boa oportunidade Aqui com o Okada Como já teve Combates Com o Okada Em anos anteriores Como já teve Combates com o Tanashi E Qualquer um desses combates Entregou Portanto Não vai ser diferente Dia 10 No New Beginning Em Osaka Passando então Para A parte mais final Do card Estivemos Pelos IWGP Junior Heavyweight Tecting Championship Os campeões Young Bucks Acavam por perder Os seus títulos Contra a Roppongue 3K Portanto Temos os títulos Outra vez A mudarem de maus E este combate Foi Para mim Uma versão Melhor Ou seja Um upgrade Daquilo que foi o combate No Wrestle Kingdom Esta era uma rematch Do Wrestle Kingdom E para mim A rematch Foi melhor Do que o combate Original Eles estavam claramente Mais familiarizados Agora uns com os outros Eles continuaram A pegar Na questão Das lesões Da lesão Nas costas Do Matt Jackson Eles pegaram Na fragilidade Das costas Do Io Também E tudo isto Tem a ver Com o combate Dos Wrestle Kingdom O Matt Jackson Não acho que seja Só uma questão De storyline O Matt Jackson Estava Legitimamente Magoado Nas costas Portanto Acho que não era Não se aplica aqui Muito o termo Selling Acho que se aplica Mesmo O homem O homem estava com dores Ponto Mas O Nick Jackson Acabou por ter Fazer grande parte Digamos Da parte Ativa Do combate Para a sua equipa E entregou Perfeitamente O Matt Jackson Grande trabalho A vender Obviamente Mas Porque era um Se não era Parecia legitimamente Uma dor real Mas Acabou por ter Um grande papel E do outro lado Tivemos o Io Uma vez mais a brilhar E os Lá está Eu olho um bocado Para estas duas equipas E penso O Io É um bocado Como o Matt Jackson No Zion Bucks E o Sho É um bocado Como o Nick Jackson No Zion Bucks E No fundo É É a maneira Como eles fazem Porque é o emparelhamento Que eles fazem E Em termos atléticos O Sho É o melhor Do Jopongi 3K E o Nick Jackson É o melhor Do Zion Bucks E depois temos Aqueles dois Que são o Io E o Matt Jackson Parece que são mais Dedicados ao selling E mais Meio que eu ia dizer Menos atléticos Mas não menos Interessantes Não menos espetaculares E o Jopongi 3K E aqui terem ganho Vai um pouco Vai um pouco Não vai Foi contra a minha Previsão Mas Não tenho nada contra Muito sinceramente Ver como este combate Entregou Ver Como eles conseguiram Manter um nível Tão bom E o fato Do Matt Jackson Ter saído daqui Muito maltratado Dá a entender Que os Zion Bucks Não estavam A 100% Quando perderam Os títulos Tétimos Para o Jopongi 3K E o próprio Rocky Romero Deixou em aberto Uma rematch Portanto Eu acho que isto é É no mínimo interessante Vamos voltar a ver Estas duas equipas A encontrarem-se O que também faz Todo o sentido Em portanto São as duas equipas Do topo Desta divisão Mas Um combate Mais de 20 minutos O público esteve On fire Com este combate Completamente on fire Com este combate Foi um combate Que entregou Para mim Um dos melhores combates Que eu já vi Do Zion Bucks Na New Japan Foi Qualquer coisa De extraordinário Este combate Não Só vocês vão pegar Por exemplo Em combates Do Zion Bucks Com o Red Dragon Na New Japan Vocês vão pegar Em combates Com várias equipas Ao mesmo tempo Sim Todos estes combates Têm imensos moves Vistosos E Corpos por todo o lado Mas Este foi um combate Para mim Disse-me muito mais Porque Estamos aqui a seguir Uma história Não estamos só Não estamos tanto A aplicar moves Vistosos Não estamos Tanto a ter Ação sem parar Nós aqui estamos A contar verdadeiramente Uma história Estamos a seguir Uma Uma linha Que acho que Qualquer pessoa Consegue perceber Porque Lá está o selling Algo exagerado Muitas vezes Do Zion Bucks Agora mais recentemente Ajuda A vincar Muito a história A vincar Muito aquilo Que está a acontecer E Há quem Acho que isto é mau Eu acho que é bom Porque torna Acessível Para toda a gente Perceber e seguir O que está a acontecer Passamos então Para o Main Event E no Main Event Pelo IWGP United States Heavyweight Championship O primeiro campeão Kenny Omega The Cleaner Kenny Omega A defender contra Switchblade Jay White E tivemos aqui Um resultado Surpresa Com o Jay White A ser vencedor Temos então O segundo IWGP United States Heavyweight Champion A ser coroado Jay White Novo campeão Mas Não antes De De ter um combate A meu ver A todos os títulos Fantástico O Kenny Omega Eu tenho uma crítica Eu tenho uma crítica Se tenho Alguma crítica Aqui a fazer Se eu tenho aqui Uma verdadeira crítica A fazer este combate Tem a ver com o facto De O público Estava Muito morto Depois do Que o combate Tectima Que o combate Tectima Entregou De tal forma Que O público Parecia que já Não estava Com Vida Para estar a ver Um main event Que claramente Não teve o mesmo ritmo Que o Que o Que o Que o Combate anterior E o Jay White Já sofreu um bocado Deste mal No No Wrestle Kingdom Porque O Jay White No Wrestle Kingdom Enfrentou o Tanashi Depois daquela Fatal 4-Way Pelo IWGP Junior Heavyweight Championship Que foi de loucos E agora Voltamos a ter um combate De loucos Anterior a este Em que o público Estava Digamos Entre aspas A dar tudo Em termos De atenção Em termos De reações E este combate Para mim Entregou Perfeitamente Foi claramente Melhor Do que o Jay White Com o Jay White Com o Tanashi No Wrestle Kingdom Foi um combate Que para mim Com o público Vamos dizer De Osaka Com o público De Tóquio Teriam entregue Teriam tido O público Que tinha tido Outras reações Que tinham acrescentado Muito ao combate Este combate Teve coisas Muito boas Gostei bastante Da progressão O Jay White Para mim Mais à vontade Aqui neste combate O Kenny Omega Muito mais Digamos Agressivo Agora que já lutou Com o Don Callas Nos comentários Acabar por Don Callas E o Kevin Kelly Fizeram muito Bem aqui A chamar a atenção Para isso Que tem a ver Que tem a ver Com o fato Que o Kenny Omega Está muito Mais agressivo Como eu estava A dizer Desde o combate Com o Jericho O Kenny Omega Fartou-se De Aplicar V-Triggers Ao Jay White Não é que ele já Não fizesse V-Triggers A Dacom Pau antes Mas o Mas o O Kenny Omega Foi Muito Muito agressivo Neste combate Aquela Aquela Power Bomb Para cima Das cadeiras Foi Brutal Vocês vejam Então a questão Do replay Vocês vão ver O Young Lion Tomo Yokioka A ter uma reação Brutal Vocês vejam isso Vejam essa Reação Isso está no Twitter Foi Qualquer coisa Extraordinária Porque Não é só o momento Da Power Bomb É ver a reação Do Young Lion Que está ali A afastar o público Daquele momento E eu percebo Eu percebo Bastante esse Permanente Mas o Mas o combate Para mim Entrega Perfeitamente O Kenny Omega Eu tive a sensação Em várias alturas Deste combate Que o Kenny Omega Se quisesse acabar Com o Jay White Ele tinha acabado Com o Jay White Mas Lá está O Kenny Omega Parecia que muitas vezes Queria castigar O Jay White E Não eu vou-te fazer Mais um V-Trigger Não eu vou-te fazer Mais isto E Quando ele queria Verdadeiramente Aplicar o One Wing De Angel O Jay White Conseguia fugir Tivemos o Jay White Também a colapsar Várias vezes No ring Lá está A explicação seria De que Ele estava a levar Tanta porrada Que Simplesmente Ele não tinha energia Mas depois Vocês viam O Jay White Conseguiu fazer Contra-ataques Ao One Wing De Angel Por exemplo Portanto Fica aqui Um bocado Uma questão no ar Mas o Jay White Para mim Entregou perfeitamente Houve um V-Trigger Que foi Ao pé das cordas Que foi absolutamente Brutal Ah Caramba Eu tenho Lá está Eu acho Eu acho que Quem estava Quem estava um bocado Com aquela coisa De dizer mal Do Jay White Depois deste combate Eu acho que No mínimo Uma questão de respeito Tem de haver Porque O Jay White Para mim Entregou Entregou Isto não foi Um Não foi Nenhum combate Do Akada Com o Omega Isto não foi Nenhum combate Do Naito Com o Omega Não foi Um dos melhores Combates Da New Japan Do Omega Mas por exemplo Achei esta defesa Do ciclo dos Estados Unidos Superior àquela Que foi a defesa Com o Barretta Achei que esta Foi uma defesa Ao nível De que o vimos Com o Joss Robinson A questão com o Joss Robinson É que o Joss Robinson Já está Com um apoio do público Muito vincado Com As reações do público Estavam lá E aqui não estiveram muito Estavam muito Para o lado do Kenny Mas não para o lado Do Jay White E Sinceramente Era o que eu estava a dizer A minha crítica Para este combate É que As porções em que o Jay White Estava por cima Ou vocês tinham o público A puxar pelo Kenny Ou o público estava calado E Lá está Estar aqui Por isso é que não é justo Estar aqui A comparar tanto Porque a qualidade Daquilo que aconteceu Dentro do ring Para mim o Kenny Omega Com o Jay White Ou o Kenny Omega Com o Joss Robinson Para mim São combates que estão Ao mesmo nível Ou até o Jay White Superior Pelo menos ao mesmo nível Mas eu diria que Eu gostei mais deste combate Do Omega Com o Jay White Em termos daquilo que aconteceu Dentro do ring Do que o Kenny Omega Com o Joss Robinson Se bem que Lá está O Joss Robinson É o underdog E ele Soube puxar muito bem disso Soube muito bem puxar Da lesão No joelho do Kenny Omega O Jay White O Joss Robinson Trabalhou muito bem Nesse combate Porque Lá está Num centro tão bom Dentro do ring Como o Kenny Omega Ou até como o Jay White O Joss Robinson É alguém Que dentro de este personagem Já percebeu Exatamente Aquilo que é Já percebeu Como sacar Reações ao público E o Jay White É uma personagem recente É uma personagem Que ainda não diz Nada ao público E Obviamente Ele não tem muitas reações E esta Esta crowd Depois de ter sido Completamente Digamos Quase Drenada Da sua vida Depois do Do combate Dos Bucks Com o João Pong E 3K Aquilo que havia De reações Eles deram ao Kenny Não houve a grande Abertura da parte Do público Para dar reações Ao Jay White Mas Para mim O combate Fantástico Mereceu ser um Main Event Sem dúvida E eu Estou muito entusiasmado Porque A seguir Acabou O combate Mas a ação Não acabou A seguir ao combate Temos o O Iron Man Page A aparecer O Iron Man Page Vai ser o próximo Challenger do Jay White O que não deixa De ser interessante E deem tempo A estes dois Por amor de Deus Uns 15 No mínimo Uns 15 a 20 minutos No mínimo Dos mínimos 15 a 20 minutos Porque O Jay White Precisa desse tempo Para se afirmar E o Iron Man Page Precisa desse tempo Para mostrar alguma coisa Na New Japan Portanto Acho que é win-win E depois disso Tivemos O Iron Man Page A tirar o título Ao Jay White Mas depois O Kenny Omega Intervém na situação Tirar o título Das mãos Do Iron Man Page Para devolver o título Ao Jay White Porque o Jay White Ganha o título E o combate De forma limpa De forma justa E isto saca Uma boa reação Do público Não só para o Omega Mas também para o Jay White Porque No fundo É o Omega A reconhecer Tu foste melhor Do que eu hoje E depois Claro que isto Acaba por gerar Um problema Porque temos o Cody Temos o Cody A vir Temos o Morty Scroll a vir O Cody Começa A discutir Com o Kenny Omega Porque o Kenny Omega Foi interferir No momento Do Iron Man Page Estar a desafiar O Jay White E pronto Tivemos toda esta situação A descambar Temos Temos tudo Toda aquela reclamação Para cima do Omega Depois o Matt Jackson Que já agora Não esteve No canto do Omega No combate Porque o Matt Jackson Estava mesmo mal E o Só teve lá O Nick Jackson Mas depois O Matt Jackson Vem Tenta Chegar só ao pé Do Kenny E o Kenny Empurra o Matt Jackson Sem querer Mas empurrou E depois Os Bucks Vão-se embora E isso também Seria como uma boa Reação do público Porque os Bucks Têm estado sempre Ao lado do Omega Depois Começamos a ter O Marty Scrawl A sair do ring A dizer para o Cody E para o Kenny Resolver nisso Entre eles O Matt Bates Também se vai embora E depois Temos supostamente O Por um momento O Kenny Omega E o Cody A fazerem as pazes O público reage bem O Kenny Omega Vai para a sair do ring O Cody Até Até Sentou nas cordas Para facilitar A saída do Kenny Omega Mas isto Era apenas E só para atacar O Kenny Omega Logo de seguida Com um crossroads Que foi vendido De uma forma muito boa Pelo Kenny Omega Que parecia que o homem Tinha morrido ali Porque o homem Foi plantado de cabeça E ficou ali Estendido no chão Depois Obviamente Acabamos por ter O Cody Acaba por ir buscar Uma cadeira Disponível O Hankman Page Agarrar o Kenny Omega E parece que Quando tudo está alinhado Para o Omega Ser atacado Pelo Cody Com uma cadeira Este aparece a correr Do nada O Kota Ibushi Para salvar o Omega Tivemos o Tivemos o Tivemos o Tivemos o O Hankman Page E o Cody Tivemos o Digamos o O Bullet Club Em retirada E o Cody A salvar o Kenny Omega E este foi um Grande momento Porque temos esta reunião Destes dois Que já foram Uma grande Tag Team E sinceramente É um Grande momento Mas O que fica aqui No ar E depois Com o Kenny Omega A ir para o Balneário Ajudado pelo Ibushi Depois de o ter Abraçado A questão Que fica aqui No ar É O que é que isto Significa para o Bullet Club Será que o Kenny Omega Foi realmente Expulso do Bullet Club Será que temos Um novo líder Sendo esse novo líder O Cody Há aqui muitas Muitas Coisas que ficam no ar Porque O Bullet Club Já Em termos de estrutura Era algo muito frágil Porque nós já tínhamos Divisões dentro do Bullet Club Porque Temos os Guerrillas of Destiny E bem lá que falei Chase Owens E o Jiro Takashi E temos este pessoal Que está Claramente À parte Do resto do Bullet Club E se vocês vão pegar No resto do Bullet Club No fundo é pessoal Que faz parte do Binge de Elite Já tivemos Já tivemos o Cody A ter problemas Com o Kenny Omega Voltando ao lado Do 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 Tamatonga E tudo mais O Tamatonga Também já teve problemas Com o Kenny Omega Com a liderança Do Kenny Omega E O Bullet Club Já era uma estrutura Muito frágil À partida E agora temos Duas pessoas Os outros Já se colocaram Um bocado à parte Mas Temos o Agora claramente O Cody E o E o Antman Page Claramente contra o Kenny Omega E aqui Os pontos de interrogação São por exemplo O Marty's Girl E os Bucks Se você Ia sentar aqui Queria dar spoiler Ou seja Veja o Ultimo Being Delete E Fica aqui E se vocês verem Isso vão ficar Com a questão no ar De que Será que Vamos ter Saídas do Bullet Club Será que o Kenny Omega Vai sair do Bullet Club Para se juntar ao Ibushi E será que os Bucks Vão atrás do Kenny Omega E o que é que isso Representa para o Bullet Club Como é que fica A organização do Bullet Club Porque O que é o líder Do Bullet Club Vai ser o Cody Que aparece lá O que é Vamos Dizer o que Umas Umas 10 vezes Por ano É isso É isso Que é o líder Do Bullet Club O que é que isto Significa para o grupo E Isso é muito interessante Mas Por muito interessante Isto é Claramente o grande destaque Deste segundo dia Mas Isto Tudo isto acontece E parece que quase Nos esquecemos Que o Jay White É o novo White LGP United States Heavyweight Champion E o fato E o fato é esse O Jay White É o novo campeão Dos Estados Unidos O segundo campeão Dos Estados Unidos Depois Daquele que foi o primeiro Reinado do Omega Foi um reinado Muito bem conseguido O que é que isto Significa Aliás Se formos ver isto Estamos Estamos Em breve A New Japan Vamos Isto olhando Para os próximos shows Temos obviamente O New Beginning Em Osaka Mas antes disso Temos A Road Para o New Beginning Em Osaka Em que no dia 5 de Fevereiro E portanto este show De 5 de Fevereiro Como o show Do dia seguinte Dia 6 Vamos passarmos Na New Japan World Temos no dia 5 O destaque do show Vai para Uma Elimination Um Elimination Match Entre os Chaos E o Luz E o Manal Para a construção Do que vai ser O combate No O combate Dos combates em Osaka Depois No dia 6 Temos O combate Pelo USAIDAL A GP Heavyweight Championships Com o Sanada e o Evil A defenderem Contra o Okada E o Goto Mas Se formos ver Em termos de calendário Temos No dia 10 O New Beginning Em Osaka Depois Mais para o fim Do mês Temos o Honor Rising São 2 dias Em conjunto A New Japan E a E a Ring of Honor No Japão Mas Se olharmos Para Março Temos A New Japan Cup Temos O Strong Style Evolved Que é o São dos Estados Unidos E depois Em Abril Temos O Sakura Genesis Portanto Temos tanta coisa Por aí Que ainda Nem sequer Saímos Do New Beginning E já podemos Olhar para Tanta coisa Que vamos ter Pela frente Portanto O que é que Vocês acharam Destes 2 dias Em Sapporo O que é que Vocês estão O que é que Vocês tiraram De mais importante Destes shows Vocês acham Que Vocês acham Não Vocês Têm a certeza Que Vocês ainda Estão convencidos Que o Jay White Não 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 vai conseguir Entregar Não vai conseguir Entregar Verdadeiramente Porque Vocês podem Olhar isto De uma forma Bastante crítica Que é A New Japan Deu o título Dos Estados Unidos Ao Jay White Mas Logo a seguir Tivemos isto A acontecer Que Ofusca Completamente A conquista Do Jay White Portanto Isto também pode Ser visto De uma forma Crítica Portanto O que é que Vocês acharam Do Suzuki Ganhar o título Intercontinental Do Jay White Ganhar o título Dos Estados Unidos Do combate Dos Bucks Qual é que Para vocês Destes dois dias Foi o melhor combate Também é uma boa pergunta Já sabem Podem deixar Tudo isto Nos comentários Seja através do Youtube Seja no Wrestling.pt Para entrarem em contato Comigo Respondendo ao comentário No Wrestling.pt Porque eu queria Responder por aqui Porque É a maneira mais fácil De toda a gente Ouvir Vocês podem Entrar em contato Comigo Muito facilmente Seja através Do Facebook Facebook.com Barra Tanto New Japan Ou Twitter Twitter.com Barra Tanto New Japan É Facílimo Para entrar Em contato Comigo Portanto Não tenho Problemas Com isso E já agora Estava-me a esquecer Antes de sair Antes de deixar Esta emissão E Para a semana Vamos fazer a decisão A sua da Osaka Mas Os billetes Para o Strong Style Evolve Como nos Estados Unidos Em Long Beach Já foram colocados À venda E desapareceram Em 20 minutos A New Japan Esgotou O Strong Style Evolve Em 20 minutos E parece que eles E parece que eles Só vão vender Só vão colocar À venda Aqueles 5 mil Só colocaram À venda Aqueles 5 mil Bilhetes E esgotou Portanto Já não há mais bilhetes E Tenho pena Porque aquela arena Parece que tinha Incapacidade Para mais Pessoas E eles Simplesmente Não estão a disponibilizar Mais bilhetes Não quer dizer Que não o façam Ainda Mas Eles não disponibilizaram Absolutamente Mais nada E Esgotou Em 20 minutos Portanto Agora Digam-me Ainda acham Assim tão absurdo O que eu disse Há uns tempos Da New Japan Poder Ir para uma arena Superior 8 10 mil Pessoas Para mim Não é nada absurdo E eu acho que isto É só mais uma Confirmação disso E Aquele show Que vocês vão ter Este ano Se chamam Ali Eu já ouvi Pessoas dizer que Eles iam ter sorte Se tivessem metade Dos 10 mil Caramba Eu cada vez Tinho menos dúvidas Que o que eles Vão esgotar E Acho que vou ficar por aqui Sinceramente Acho que Eu acho que é fantástico O interesse Que há Na marca New Japan Em caras como O Kenny Omega Em caras como Os Bucks Em caras como Kazuchika Okada Como o Tetsuya Naito Sinceramente Quase que Está a ser fantástico O facto De termos sido O Storm Style E Volve A esgotar Em 20 minutos É fantástico É simplesmente Fantástico Portanto Deixem as vossas opiniões Nos comentários Para a semana Já sabem Ante visão O New Beginning E Nozaka A não perder Portanto Muito obrigado a todos Que continuam a assidura Da semana Do Kato New Japan Portanto Já sabem Até para a semana Até ao próximo Kato New Japan Tchau 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 Tchau